Olá pessoal, tudo bem? Projeto Cria Impostos sobre Grandes Fortunas para Combater Coronavírus. Certo? Nós vamos falar agora sobre isso. Eu quero antes pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê o gostei dos vídeos do canal e ajude o nosso canal através do Seja Membro, Seja Membro do Resistência Contemporânea. O governo federal insiste todas as vezes que é criticado por não invertir para valer muita grana no combate à pandemia do coronavírus no Brasil. O governo diz que a crise financeira impede o investimento no combate ao coronavírus. Esquecem que todo mundo sabe, a população brasileira sabe, que investiram agora, entregaram agora cerca de 68 bilhões de reais aos banqueiros. Então quando é para banco, quando é para os ricos, é rapidamente, eles entregam a grana, eles passam a grana, eles resolvem o problema. Mas quando é para o resto da sociedade, é uma luta danada para liberar os recursos. Um deputado federal do PT do Piauí chamado Assis Carvalho criou um projeto muito interessante do Brasil, que é o projeto que cria o imposto sobre grandes fortunas para combater o coronavírus. O problema, a meu ver, que não sou especialista, é tanto que eu vou ler uma parte aqui da matéria para vocês, mas, a meu ver, o erro é que esse projeto para taxar as grandes fortunas ou os grandes patrimônios é só no tempo que durar a pandemia. Esse é o único problema que eu vejo. O Brasil, gente, por que é um problema? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, países em desenvolvimento, que não tem imposto sobre grandes fortunas, que não taxa as grandes fortunas. Isso é um problema. E por que é um problema? Não sei se vocês sabem, gente. O Brasil, no Brasil, proporcionalmente, o pobre, o trabalhador, paga mais impostos do que o rico. Por quê? Porque o imposto no Brasil é invisível, ele é cobrado sobre o consumo. Ele está embutido, embutido em tudo que você compra no dia a dia, nos mercadinhos, no supermercado, grande ou pequeno, tudo que você compra está embutido em imposto. Se você vai comprar uma caixa de fósforo no mercadinho da esquina, e ela é R$1,00, cerca de 50% desse valor, ou seja, R$0,50, são impostos embutidos. Se não tivesse esses impostos, você pagaria apenas R$0,50. Esse é um problema seríssimo. 49,7% da carga, de toda a carga tributária cobrada no Brasil, é de impostos indiretos, de impostos do consumo. Por isso, é que no Brasil, os pobres e a classe trabalhadora, pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Esse é um problema seríssimo. Esse sistema é chamado de regressivo. E por isso, eu tenho que ler uma parte muito pequena dessa matéria aqui, no Brasil de fato, para vocês. A regressividade significa que os pobres pagam, proporcionalmente à sua renda e ao seu patrimônio, muito mais impostos do que os ricos. Quanto menor o salário, proporcionalmente maior é a carga tributária. Maior é o botante despendido do salário do trabalhador para pagar tributos. Com essa política tributária que existe no Brasil, apesar de indivíduos com rendas diferentes pagarem a mesma taxa embutida dos produtos consumidos, o peso no bolso de cada um deles é muito diferente. Por exemplo, um diretor de empresa ganha R$ 9.998 ao mês, enquanto uma trabalhadora doméstica ganha R$ 998, o valor de um salário mínimo. Se ambos comprarem uma cesta básica no valor de R$ 280, e, supondo que R$ 99,98 desse valor corresponde a impostos indiretos, 10% da renda total da trabalhadora doméstica seria revertida em imposto sobre consumo desse produto. Já o executivo comprometeria apenas 1% do total de seu salário. Ou seja, apesar de pagarem o mesmo valor no produto, a trabalhadora doméstica proporcionalmente estaria pagando 10 vezes mais impostos que o executivo. Por isso que o projeto do deputado do PT do Piauí, Assis Carvalho, que cria imposto sobre grandes fortunas para combater o coronavírus, é importante. E você precisa acompanhar e apoiar. É fundamental taxar as grandes fortunas, taxar o grande patrimônio no Brasil. E não é qualquer patrimônio, é acima de R$ 5 milhões. R$ 5 milhões. Olha como é interessante. Tá certo? Esse eu acho aqui. O imposto será calculado conforme alíquotas de 0,5% para fortunas de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões, 1% para aquelas acima de R$ 10 milhões e R$ 1 centavo até R$ 20 milhões, 2% para patrimônios de R$ 20 milhões e R$ 1 centavo até R$ 30 milhões, de 3% de R$ 30 milhões e R$ 1 centavo até R$ 40 milhões, e 5% para fortunas acima de R$ 40 milhões e R$ 1 centavo. Então, o imposto para as grandes fortunas só começa a ser cobrado a partir de uma fortuna acima de R$ 5 milhões. É muita grana. Porque esses caras não pagam impostos. E essa grana iria, nesse momento, para o combate ao coronavírus. Vamos comentar. Deixe aqui o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.